Olá pessoal, aqui é o apóstolo Evanir Vieira, pai do Senhor Jesus. Nós estamos estudando os 150 salmos da Bíblia e hoje nós vamos estudar o salmo de número 30, o salmo também de Davi. Vamos ao versículo de número 1. Eu te exaltarei, ó Senhor, pois tu me levantaste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Olha o que Davi está falando aqui. Ele está adorando ao Senhor porque Deus não permitiu que os inimigos se alegrassem sobre ele. Deus não permite isso desde que nós façamos a sua vontade. Se nós começarmos a buscar a vontade de Deus, os inimigos não vão rir de nós, não vão zombar de nós, porque Deus vai nos exaltar. O inimigo queria rir de José do Egito, mas Deus o exaltou e o colocou no trono. Deus fez isso com Davi, Deus fez isso com José, Deus fez isso com Jacó. Deus é o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Paulo, de Pedro e é o Deus que vai nos exaltar também. Então Deus não vai permitir de jeito nenhum que os inimigos zombem da cara da gente, porque Deus vai nos dar a vitória se nós fizermos aquilo que Ele quer. Davi estava enfermo aqui, nós não sabemos se é uma enfermidade física, uma enfermidade da alma, uma depressão, uma angústia, uma vontade de morrer, porque há vários tipos de doença. Às vezes nós estamos com um problema na coluna, às vezes nós estamos com um problema no joelho, às vezes nós estamos com um problema no cérebro, mas às vezes nós estamos com um problema apenas de depressão. Quando eu digo apenas, diferente do físico. Depressão, angústia, perturbações, insônias, opressões. E aí Davi falou assim, Senhor, eu clamei a Ti para o socorro e o Senhor me curou. E Deus cura mesmo. Todo aquele que clama a Deus, Deus cura. Você já estudou as escrituras? De Mateus, Marcos, Lucas, João. Você viu alguém clamando a Jesus por cura e Jesus não curando? Você conhece algum texto? Quando o cego de Jericó clamou, Deus curou ou não curou? Quando a mulher com fluxo de sangue tocou na roupa de Jesus, ela ficou curada ou não ficou? Quando os paralíticos, quando o cego, quando os mútuos, quando todas as pessoas buscaram a Jesus, Jesus respondeu com sim ou respondeu com não? Mas hoje em dia tem muito pregador pregando errado, dizendo que Deus está provando a pessoa, que Deus não quer curar a pessoa por algum motivo. Mas a Bíblia não relata isso não. Todos que foram a Jesus, sem exceção, ficaram curados. Davi já teve esse entendimento no livro de Salmo, antes de Jesus vir. Olha, eu clamei a ti por socorro e o Senhor me curou. E Deus quer te curar hoje. Entende, irmão? Deus quer te curar, seja qual for o seu problema, seja qual for a sua enfermidade. Deus é maior do que ela. E Deus te ama a ponto de arrebentar essa enfermidade. E olha o que ele fala. O Senhor me fez subir a alma da sepultura. Ou seja, eu já ia morrer. O problema meu era para a morte, Davi, dizendo. Eu não ia conseguir sobreviver se o Senhor não tivesse intervisto em nossa vida. Então nós temos que clamar a Deus. E ter a certeza de que Ele vai intervir para poder nos dar a vitória. Versículo 4 e 5. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos. Louvai o seu santo nome, pois a sua ira dura só um momento, mas no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse versículo aqui é um dos mais conhecidos na Bíblia também. Que o choro pode durar uma noite. O choro realmente acontece. Às vezes a gente quer evitar o choro. Não tem como. A Bíblia diz que no mundo teremos aflições. Mesmo nós convertidos, é normal passarmos por problemas familiares. É normal passarmos por problemas financeiros. É normal chorarmos. Mas só que o choro dura uma noite. Ou seja, só um período pequeno, porque a alegria vem logo ao amanhecer. Ah, quando estamos, Cristo. Que a alegria vem quando amanhecer. Quando não estamos, não vem alegria nenhuma. O choro dura a vida toda. Aí o versículo não se aplica quando nós não somos obedientes à palavra de Deus. Eu não sei se você está entendendo, a palavra de Deus é para obedientes, não é para rebelde. Então tem muita gente que não quer servir a Deus, não quer fazer do jeito de Deus, não lê nem a palavra, não vai nem na igreja, e quer que o choro dele suma. Não é assim que Deus promete, não. É só se nós fizermos a sua vontade. Versículos 6 e 7. Eu dizia na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, ó Senhor, pelo teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Mas quando encobriste o teu rosto, fiquei perturbado. Olha aí. Davi falou que achava que na prosperidade dele ele jamais seria abalado, mas teve uma hora que Deus escondeu o rosto dele. E aí ele ficou perturbado. Quando Deus esconde o rosto de nós, a gente pode ter dinheiro, pode ter fama, o que for, que a gente vai ficar perturbado. Nós precisamos da presença de Deus. Não adianta dinheiro sem a presença de Deus. Não adianta casamento abençoado sem a presença de Deus. Não adianta fama sem a presença de Deus. Não adianta dons do Espírito Santo sem a presença de Deus. A presença de Deus é tudo. Então Davi falou, quando o Senhor escondeu o seu rosto, ah, eu fiquei perturbado na hora. Então não esconda o teu rosto de mim não, Senhor. Nós temos que fazer essa oração, Senhor. Não nos deixe pecar, porque o pecado faz com que o Senhor esconda o rosto de nós. Nos ajuda a andar em santidade, fazer aquilo que tu queres, para que a tua presença se torne forte em nós e nós vivamos em paz. Porque só a presença de Deus é que pode trazer paz para a nossa vida. Versículo 8 e 9. A ti, Senhor, clamei. Ao Senhor supliquei. Que proveito haverá se eu descer a cova. Acaso te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Então Davi falando, Senhor, eu supliquei a ti, porque o que vai adiantar se eu morrer? Quando eu morrer eu não posso fazer nada. Então não me deixa morrer. Porque lá eu não posso te louvar. Lá eu não posso sentir a tua presença. Então eu te busco, Senhor. Eu te suplico para que o Senhor venha me dar vitória. Venha me proteger, venha me guardar. Então essa oração nós devemos fazer. Não sei se você sabe, o livro de Salmos são cânticos e orações. Então isso aqui está nos ensinando a orar. Davi nos ensina a orar. E um bom professor é Davi. Porque Deus falou que ele era um homem segundo o coração de Deus. Ou seja, ele fazia aquilo que Deus se agradava. Versículo 10. Ouve ao Senhor e tem piedade de mim. Ó Senhor, seu meu auxílio. Então ele estava pedindo ao Senhor. O Senhor me ouve. Tem piedade de mim. Seu meu auxílio. Se a minha ajuda. O Senhor me ajuda. Não adianta o homem me ajudar se o Senhor não me ajudar. Versículo 11 e 12 para fechar. Tornaste o meu pranto em dança. Tiraste o meu lamento e me singiste de alegria. Para que a alma, minha alma, te cante louvores. E não se calhe. Senhor Deus meu, eu te louvarei para sempre. Olha o que me chama a atenção aqui. O Davi falando assim. O Senhor tirou o meu choro e transformou ele em dança. Tirou o meu lamento e me vestiu de alegria. Deus quer tirar o seu lamento. A sua tristeza. A sua dor. Eu era uma pessoa depressiva, irmãos. Eu precisava de maconha para me alegrar. Cheirando cocaína. Fazendo alguma coisa para poder fugir desse mundo. Para mim o mundo é muito chato. Mas Deus tirou esse lamento. Tirou as drogas. E hoje eu vivo alegre. Vivo feliz. Eu não tenho problema algum. Os problemas que eu tenho são problemas pequenos. Deus resolve todos eles. Deus pegou e tirou o meu pranto e transformou ele em festa. Aleluia. Deus quer arrebentar com esse pranto, com esse choro, com essa angústia. E vai virar festa. Vai virar festa. Deus está prometendo nesses salmos, nessa palavra, que o choro pode dar uma noite. A alegria vai amanhecer. Que a tristeza pode vir. Mas Deus vai transformar em festa. Vai transformar em canto. Em dança. Vai ter comemoração na tua vida. Porque Deus vai te exaltar financeiramente. Vai abençoar a sua família. Vai arrebentar toda a angústia. Vai te dar a paz que você precisa. É isso que Deus te promete nesse salmo. Deus possa abençoar a sua vida. Exalte a Deus. Sirva-o de verdade. Com sinceridade. Não com fingimento. E Deus vai te abençoar profundamente. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.